Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it E no falcão Fuita moeda, quero grana pra gastar quem me dera Só eu e ela, conto notas dentro da barameira Estúdio time play na segunda-feira 24 horas igual piqueira Lavo hits numa segunda-feira Se ficou pra trás, vem comer poeira Passa todo o casatinho, posso fazer mais, mais Cada um vale o que tem, eu posso fazer mais, mais Let's do it, antes tudo fosse festa, vou fazer dinheiro sem pegar na peça Mata por mata, minha cara é essa, mãozinha do dinheiro sem pegar na peça Oh, yeah, rolei pela fresta, fui atrás do meu, é o que me interessa Não tenho foco, mano, eu não tenho pressa, na inveja de ninguém a vida é essa Oh, yeah, tô tudo por ela, eu sempre quis uma preta dessa Poxo cheio, tô versátil pra ela, blue e vida, estapa aqui na fivela Perdi só, não corro por ela, compro de um mais caro, pensando nela Eu trago doce, sempre cortei joela, igual no som do Zeca, faixa amarela Do meu jeito, faço tudo por ela, feito pulso igual tambor do manela Do meu jeito, faço tudo por ela, se arruma pra uma noite daquelas Hoje é só, e hoje é só, e hoje é só, e hoje é só Só me joelho é pra nós, sempre embaixo dos lenços Hoje é só, nós deve ter a voz É claro, eu vou, eu vejo o resto pra depois Então vamos só nós dois Chora agora e depois Chora agora e depois Chora agora e depois Chora agora e rir depois Chora agora e rir depois Usa as vozes, ao mesmo melhor pra nós Sempre embaixo dos lençóis, não mata a venta e na voz É claro eu vou, deixa o resto pra depois Então vamos só nós dois, chora agora e rir depois 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 Eu amo esse cara Porra Quando eu disse astro, vocês dizem gang astro Astro Astro